Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast aqui da TV Knockout, um projeto aí piloto que com certeza vai estourar, porque olha quem tá ao meu lado, Sandribas de Campos, que vai apresentar junto comigo, e também o nosso primeiro convidado, Henrique Rasputin. Rasputin, toca aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, fico lisonjeado em estar aqui hoje. A gente já se conhece em um rolê já, né, já vi várias lutas suas. Nas baladinhas, né? Nas baladinhas. É, no rolê, os caras da luta se encontram no rolê. Ah, minha nossa. Nas baladinhas só um instantâneo. Você já tá entregando, o cara já começou o programa entregando já, eu. Rasputin, eu vi muito você na luta, depois de um tempo você meio que deu uma parada, não parou de competir em MMA, eu lembro de você fazer alguns discursos muito conscientes nas suas últimas lutas no MMA, depois você apareceu algumas vezes em lutas de Gil e agora tá dançando. Como é que foi essa transição toda, Rasputin, conta pra gente. Eu lutei em MMA até 2017, 2018. Em 2018 eu lutei com o Salter Maia e ele me finalizou. Ele é da mãe. Em 2017 o meu pai perdeu os rins, teve uma falência renal e dali pra frente as coisas mudaram, porque ele tinha que fazer modiás, ele tinha que fazer várias outras paradas e ele não tava trabalhando tanto quanto antes. Meu pai sempre me ajudou muito. Eu sempre falo pras pessoas que a diferença entre eu e as outras pessoas é que eu tive um pai. Então isso faz muita diferença. Bastante. Verdade. E eu lutei em MMA pra provar pra mim ou pro meu pai que eu era um macho, que eu era um cara muito macho. Era essa a mentalidade mesmo? Eu acho que eu entrei na luta, eu não entrei na luta hoje, eu sou jovem, né, perto dos dinossauros que existem na arte marcial, mas eu sou um cara de 1993, numa época que... que não era MMA, né? Não tinha um bagulho, uma metodologia também, era um negócio de guerreiro. Tem uns caras lutando ali, né? Era um negócio de artista marcial mesmo. Até pra arrumar luta era uma coisa de doido, né, cara? Só quem tava realmente... Eu era muito criança e fui devagarinho, 2000, entrei no jiu-jitsu. Então o MMA veio primeiro? O jiu-jitsu, tudo veio antes do MMA. Só que quando o MMA apareceu, eu já fazia MMA. Eu treinava kung fu, treinava capoeira, treinava muay thai, treinava jiu-jitsu, treinava boxe, treinava tudo. Eu sempre treinei, eu gostava. O meu pai foi diretor do superintendente numa oficina cultural. Então lá tinha muitas coisas pra eu fazer. Eu era jovem, tinha um tempo que eu ficava com o meu pai, né, metade com o meu pai, metade com a minha mãe e eu fui treinando. Só que o lance de ir para o MMA era um negócio que eu já tinha construído, né? Eu entrei na arte marcial pra aprender a me defender. Tenho muitas cadernetas do primário, né, da escola onde eu estudei lá. Quando eu era bem criancinha, meu pai e minha mãe estavam trabalhando, eu ficava... Vou na creche, vou na escola, sempre foi dessa forma. E apanhava muito, né? Se eu sou assim, um carinhoso, né? Vou chegar lá na dança. E aí fui lutando, fui conhecendo as coisas, entrei pra polícia. No MMA eu tenho um rótulo que eu odeio. O rótulo que as pessoas não tiram de mim, que é o ex-policial militar. Sim, é, pode crer. Cara, eu respeito muito os policiais militares, mas eu não respeito o sistema policial militar do estado de São Paulo, vou falar só do estado de São Paulo. Eu acho que tá errado, eu acho que tinha que acabar. Eu acho retrógrado, eu acho anticuado, eu acho... Mas eu respeito os policiais militares, o ser humano que tá lá. Só que eu acho que é os pobres lutando contra os pobres. Nenhum policial militar é milionário. Então são os servos lutando contra os servos. O que você fala é sobre a mentalidade militar da parada, né? É, a mentalidade policial militar. Porque tem uma galera que confunde quando se fala muito, ah, tem que acabar a polícia militar, a galera acha que tem que tirar o policial. O policial, zona na rua e já era, tá ligado? Você tem que tirar... É a mentalidade da parada. A polícia serve pra servir e proteger. Sim. Ela não serve pra assassinar e guerrear. Sim. No século XXI, você usar uma arma, certo? Com 90, 90 munições. Estou falando da minha época, eu saí em 2011 e 2012 da polícia, certo? De 90 tiros, você dizia de 90 tiros, você não é técnico. Exatamente. Entende? Eu tô fazendo uma comparação com o MMA aqui. Primeiro você não vai... Você tá em dois. De 90 vai pra 180 tiros. Sim. Se em 15 minutos dentro do MMA você disparar 180 golpes, o senhor não acertar nenhum, amigo. É, sim. Faz sentido. Entendi. Verdade. Você não trabalha... Melhor ser refém saída. Você não trabalha no entendimento. Sim. Você tá aí... Sei lá o que você tá aí fazendo. Eu lembro na época do quartel que eu aprendi muito, os policiais ainda continuam me zoando bastante, né? Mas eles lá me chamavam de Rambinho. Por que será? Porque eu tinha 20 anos, eu sempre... Rambinho? Rambinho. Eu já era o Rasputinho. O Rasputinho é de 2001, o Johnny. João Paulo tá lá com o Royce, lá na gringa. Ele me apelidou ali Rasputinho e ficou Rasputinho pra frente, pra sempre. Quando eu fui pra polícia eu não tinha Rasputinho, era Soldado Alfredo. Então vocês vão ver que tem várias personas, né? Sim. Vários caras que... Pode crer. E eu fui pra polícia jovem, eu tinha 20 anos. Não, se você fosse jogador de futebol eu queria saber que nome que ia colocar aí atrás. Mudou de time e já muda que é pra... Mais ou menos, já desconfigura, né? E aí eu fui nessa, policial militar, entrei pros jogos militares e fui lutar Jiu-Jitsu. O meu lance com o Jiu-Jitsu era assim, eu vou confessar isso aqui, pode ser que eu me arrependa depois, porque eu gostaria de lutar MMA novamente, que é uma promessa que eu fiz pro meu finado pai e morreu há 70 dias. Anota aí, Kina. Anota aí, o cara tá querendo voltar e não é difícil. É só fazer isso aqui, ó. Sentar e conversar. Eu volto. Gente, tá aí, ó. Eu volto. Eu preciso só de uma data pra poder ter... É o que nós conversamos aqui antes, né? É sim. Eu preciso de um trabalho pra poder fazer o trabalho. Eu não posso trabalhar pra ver se o trabalho vem. Eu tenho 35 anos e eu gostaria que o MMA profissional fosse profissional. É. Infelizmente não é. E eu não tô falando dos eventos. Sim. Porque quando eu falo, eu tive muitas vezes vontade de matar o Kina. Mas eu imagino a bucha que não deve ser. Tem até o Guina também, que onde quer que ele esteja, né? Teve um problema, um cara que eu amo muito, é. Que é um cara muito querido, foi como um pai pra mim. Ele me abraçou, mas eu me deu oportunidade. E ele falava, velho, eu só preciso que você leve gente. Eu falei, mano, eu só preciso que você me deixe lutar. É, realmente. Isso é de se tirar o chapéu do Guina, porque realmente ele te colocou lá como em outro patamar, né? Ele me levou num outro nível. Eu consegui uma outra caminhada, só que ele deixava claro pra mim. Eu trabalho com verdade, né? Então as pessoas acabam me dando verdade, porque eu dou a verdade também. Ele falava, eu vou até aqui. Eu consigo te levar até aqui. Daqui pra frente eu posso tentar, mas muita especulação. Ah, China, Rússia, Estados Unidos, Austrália e tal. E, gente, eu fiquei quatro anos em Victor e finalizei os dez caras mais pica de São Paulo. É, lembro. Certo? Eu só não lutei no MMA com os meus amigos. É, quem são os seus amigos? São os caras que eu treinei. Tá ligado? Alguns caras, mas eu acho que o T-Bogs hoje é uma equipe totalmente renovada. Não é aquela equipe da época que eu treinei. Buscapé, o Lucas Mineira ainda tá lá, né? Felipe Efraim, Babuino. Quando eu fui no MMA, de São Paulo, eu lembro de três ou quatro nomes. Que eram o Charles Dubronx, Felipe Sertanejo, Babu e o Flávio Álvaro. Eu acho que eram esses os nomes que eu lembro, assim. Tinha a Munil Adriano, tinha mais uns caras, mas que defendiam a sua arte. Eles não prosseguiram no MMA. Tem infinitos nomes aqui do Vale Tudo, né? Que a gente pode falar. Mas o MMA mesmo, não deu lembrar. Tipo, caralho, é o Felipe Sertanejo e o Charles. E quando eu cheguei, eu conheci o Babu, fui lá treinar com os caras. O Alan Sakura me deu a oportunidade. Então eu fui treinando arte marcial sempre pra não apanhar de caras. Eu sempre tive muita dificuldade, porque eu cresci com mulheres. Eu cresci com mulheres. Se você me vê hoje, hoje a gente tá aqui num ambiente totalmente de MMA. Então as pessoas olham e sabem que é o Asputin. Mas se eu estiver numa festa, que nem você falou, eu não vou em baladas heterossexuais. Eu só vou em baladas LGBTQIA+. Eu não vou. Ou as baladas do teatro da minha mina. Eu não vou. Ah, vamos no Villa Country? Não. Também convenha, né? Acho que eu também não vou, não. Não Villa Country não, nada contra. Você vai numa balada, o cara vai olhar o seu estereótipo e ele vai relacionar aquilo do tipo, não, peraí, quem é esse macho alfa? Eu não quero. Porque você tem uma orelhinha machucadinha. Eu não quero ser macho alfa. Sim. Eu nem quero competir nada com nenhum outro homem. Tudo que eu fiz dentro do MMA, tudo que eu fiz dentro do profissional foi orientação do meu pai. Ele falou pra mim, psicólogo, administrador, comunicador, um cara muito inteligente, muitas formações. Então ele falou pra mim, você vai ter que aprender a se defender. Se a sua imagem te defende, você não precisa se defender com palavras. Eu me emociono demais com as coisas. Eu me envolvo emocionalmente com as coisas. Por que o jiu-jitsu me ajudou muito? Eu não vou falar agora aquilo que eu ia falar que depois pode ser que eu me arrependa. Sim, pode crer. Eu tenho remorso de bater na cara. Eu não tenho o cara de arrancar um mato do chão. Às vezes as pessoas elas viam as botinhas lá dentro do ortógono, aquela cara de não tá acontecendo nada. Não tá sentindo dor. E aí eu ia, 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 o cara ia cansando e eu não sabia que aquela minha cara de nada assustava o meu adversário. Tipo, caralho, eu já bati nele e papou. O tal do poker face, né? E não aconteceu nada. O cara tava falando pra mim. Porque na verdade eu tava tão concentrado esperando o cara ficar cansado pra eu poder finalizar ele, pra eu poder jogar ele no chão e finalizar ele. que eu acabava conseguindo. Então eu tava tão... Eu saí de lutas, eu saí de uma luta do Thunder Fight com o Daniel Abeira. Ele me deu dois chutes no saco, dada no olho, cabeçada. Nossa! Ele fez tudo que não podia. Mas eu não achei que ele foi covarde. A estratégia que tava um pouco errada. E aí o meu pai tinha ido pro hospital com essa parada do cálculo da insuficiência renal. E aí eu falei, pai, eu não vou lutar com você, sem você. Ele falou, não, você vai, você se comprometeu. E aí eu cheguei no último momento lá. Ninguém perguntou pra Magno, que tava lá, mestre Magno maravilhoso. Não chegou pra mim, perguntou, o que que aconteceu? Porque você chegou atrasado. No MMA nunca teve isso. Tipo, mano, só luta é a próxima, vamos aí. E aí eu entrei, mano, eu tomei um pau que foi, um pau inconsciente que eu levei. Porque eu já tomei alguns paus de outros caras conscientes. O Eldar Eldarov lá no Cazaquistão. Ali foi embaçado. Eu tinha lutado com um cara maior que eu, porque aí no final da minha carreira, eu tava só, no final da minha carreira é o cacete, eu vou lutar de novo. Eu só dei uma pausa. Eu lutei contra o Johnny Uazaki no Peru. E aí eu cheguei lá, isso daqui é isso. Qual o nome do evento? Combate Américas? FFC. FFC. Esse eu nunca eu não lembro. É do um, já já eu vou lembrar o nome do rapaz que é o dono. Mas, e a gente chegou lá, era uma rinha de gato. Primeiro é assim, eu tava com um cara de 60... Isso aconteceu comigo muitas vezes. Vou voltar com um cara de 66 quilos, ele não bate peso, ele não vai na pesagem. Ou tipo, puta, vamos salvar o evento. Você luta com um cara bem maior que você, luta. Eu nunca tive medo de estar com um cara maior do que eu. Por que você não gosta da polícia? Eu fiquei preso nove dias, fui preso, torturado, humilhado, constrangido... Isso eu não sabia. Então, em primeira mão pra vocês... O que aconteceu? Eu dava aula de defesa pessoal no centro de formação do soldado. A polícia militar é composta, em sua maioria, por homens. Sim. O que a gente acha é que homens não são fofoqueiros, que homens não são religiosos, que é uma grande minimandade. Mentira. E aí o Rasputin, com 25 anos, ganhava mais do que muitos caras, que já estavam lá há muito tempo, porque o Rasputin estudava pra caralho. Rasputin tinha arte marcial e dominava aquele assunto. Eu não fui lá e falei oito. Fiz o curso de seis meses dos manopleros aí, né? Cumpriu uma faixa aqui? Cumpriu uma faixa aqui, fui... Inclusive, eu tenho esse curso, eu vou reciclar agora pra eu continuar dando aula. Se eu tô brincando. Então, tem vários. Eu fiz uma história dentro do rolê. Eu tive um negócio que... E eu que entrei pra Polícia Militar do Estado de São Paulo para ser um super-herói. Tem aqui uma tatuagem na antena verde. Lanterna Verde, pode crer. Que é a única tatuagem que eu fiz por mim. As outras tatuagens que eu fiz foi pra ir pro inferno com a minha irmã. Que assumiu pro meu pai e pra minha mãe, que era lésbica, e sofreu uma grande repressão. Ah, sim. E aí você foi apoiando. E aí eu... Não, eu rasguei o RG... Eu era policial militar. Eu pensei, dane-se, eu vou pro inferno com a minha irmã. E comecei a me tatuar. Pra ir pro inferno junto. Então eu fui cristão muitos anos. Ah, entendi. Então você usou a tatuagem pra aquele estigma, né? Porque você tem um estigma que a sua irmã teria no caso. Entendi. Exatamente. Legal. Tipo, não é só ela. Eu também sou qualquer outra merda que vocês queiram falar a respeito de mim aí. Mas obviamente eu não consegui. Entendi. Eu fiquei nove dias preso. Nove. Dentro de um quartel, uma coesidoria. Por um coronel que eu não vou falar o nome. Sérgio. Ok. Certo, eu espero que ele tenha melhorado e seja um ser humano melhor. Gostaria de encontrar ele um dia. Todo lugar onde eu vou eu falo isso. Então, foi um equívoco da polícia. O rapaz que estava lá era um policial mesmo. Teve uma briga numa balada. E se falava muito de Rasputin. 2011. Na polícia. A polícia é uma rede fechada. E aí o cara ganhou. Foi bicampeão brasileiro de jogos militares de jiu-jitsu. Nossa senhora. O jiu-jitsu no quartel é um... Não é profissional. Sim. 2011, né? Claro. Então eu fui lá. Ganhei na minha faixa roxa. Um marrom. Sei lá. E fui dar aula. Causou um burburinho, né? Você foi dar aula para o pessoal da polícia. Para o pessoal da polícia e para os policiais que faziam um bico. Porque eu não fazia bico. Eu já dava aula de defesa pessoal. Já lutava em MMA. Já dava aula de Muay Thai. Tinha meu salário, minha patente da polícia. Que era legal pra mim. E eu morava num lugar que... Eu moro num lugar que meu pai deixou. Trabalhou 30 anos pra ter que dar uma cobertura no tatuapé. Sim. Ah, mas você mora numa cobertura no tatuapé? Playboy. Não, senhor. Se o meu pai, de onde ele saiu, pra onde ele foi, eu considero ele mais do que playboy. Eu considero ele trilharnário. Porque ele trabalhou 30 anos pra ter que ir lá pra dar... O valor pra ele é diferente, né? Isso daí. Pra dar aquele negócio lá e depois ele separou da minha mãe em 90, foi embora. Sempre foi muito próximo de nós, mas ele falou, banca. Então eu, com 35 anos, banco. É, mas na época... Eu banco, mas com 17, 18 anos, olhar pra minha mãe, preta, e falar assim, mãe, fudeu, funcionária pública aposentada. Falei, mano, eu vou ter que trabalhar daqui pra frente. Eu vou ser funcionário público. Minha família inteira era funcionária pública. Então a minha mãe falou, então vai no lugar que você acha legal. Fui na polícia, fiquei preso nove dias. Parabéns, policial. Legal, hein? Eu sofri bastante. Vocês moram aqui, ó. No fundo do meu coração. A polícia militar me custou caro, porque eu tive que fazer terapia. Porque ser torturado... As pessoas falam de tortura. Aí cinco, né? Tortura. Ah, sim. É, que é modinha agora, né? É, sim. Mano, ser torturado é um negócio... Eu não sabia do que tava acontecendo. Teve uma briga numa balada na esquina da minha casa. Seguranças trabalhavam lá. Eu treinava os caras, né? Dava aula em defesa pessoal. Eu sou especializado em defesa pessoal para o público feminino. Eu larguei. Eu não dou aula pra homens mais. Defesa pessoal ou mulheres. Ou mulheres LGBTs. Ou homens. Não dou mais aula pra caras. E aí um cara de dois metros e dois apanhou muito numa balada lá. Não pagou a comanda, não sei qual que foi a parada. E com aquela... Dois centavos que eu tinha ensinado, aqueles policiais ali, os seguranças, eles conseguiram deixar o cara em coma, não sei quantos, 18 dias. Passou. Nossa senhora. Não tinha internet. Se tivesse internet eu tava ferrado. Mas passou na Record, passou na SBT, passou na Globo. Uau. E associaram isso a você, mas como se você estivesse lá ou como sendo o fruto do seu treinamento? Como se eu estivesse lá. Nossa. Numa câmera. Tinha eu gravado. Eu tenho a perna. Eu não vou levantar, mas eu sou varo. A minha perna é... Eu sou varo. É uma patologia com o meu pai. O meu pai é. Minha irmã é. Minha avó é. A minha perna é top. O meu quadril, ele... E o cara que aparecia no vídeo era... Diz quem tem as pernas tortas assim é bom de bola, hein? Olha, tá vendo? Diz, né? Eu jogo bem futebol, hein? Olha aí, olha aí, tá vendo? Eu joguei bastante tempo futebol. Numa época onde os meninos não me aceitavam muito bem, assim. Eu era muito fofinho, não tinha abraços e... O segredo nessa época era ser o dono da bola, né, velho? Então, velho, eu... Eu era o dono da bola. Eu era o dono da bola. Você não vai me marcar, não. Mas eu era pequeno e afeminado. Então, o tipo da bola aqui fica ali e marca o tempo. Eu marco o tempo com a minha própria bola. Eu não ingênuo. Você ficava feliz ainda. Ficava muito feliz. Os caras deixaram marcar o tempo. Vai, caralho, esses caras dicas. E, caras, eu fiquei nove anos respondendo esse processo. Fui absolvido agora no meio da pandemia. Agradeço o meu advogado, doutor Caio. Nossa, durou tudo isso ainda. Nove anos. Caralho. O vídeo foi periciado um ano depois de eu ter sido preso nove dias e foram descobertas várias coisas, né, como, por exemplo, o cara era negro. E aí, nesse momento, a polícia civil não tinha como brecar mais o inquérito. Já tinha, o Ministério Público já tava, já tinha virado crime. Eu já tava lá sendo citado, já tinha tudo a respeito de mim. A polícia militar me enfiou numa parada aí que eu não fui. Depois, eu falei com o Felipe Rodrigues, na faixa preta do Mestre Barbosa, né, tirando junto lá com o Guilherme Carturão. A gente tava sentado no tatame. Ele falou, cara, você lembra do evento X, não sei o que, que você tava lá? Você tava lá com os caras, com o corner, tava fazendo staff lá pro evento? Nesse momento, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei onde é que eu estava no dia e na data do fato. Eu tinha um álibi. Eu consegui aprovar. Porque eu dei um pane. Eu não lembrava onde eu tava. Eu quase queria sumir logo aquele negócio pra acabar o processo. Inclusive, isso é uma parada que é muito documentada. De que, mesmo quando você tem confissão, você não tem que considerar aquela confissão. Porque você tem que entender como você chegou àquela confissão. Porque, muitas vezes, é um cenário que nem você tá falando. Você ouviu tantas vezes num cenário tão hostil. Que chega um ponto que você fala, tá, beleza. Foi eu, só me deixa embora, então. No inquérito, tem fotos do meu celular, ou seja, eles quebraram o sigilo. Isso é uma prisão arbitrária, tá? Não é um negócio do tipo, vamos investigar. E não foi nove dias na maldade? Não foi uma parada que correu e você fez... Pra me apertar pra eu falar. O problema é que eles prenderam o cara errado. E falaram pra mídia, prendemos o cara certo. E aí a mídia parou de apertar. Era eu, você quer um bode expiatório melhor? Com essa cara de brucutu. Lutando, vale tudo. Dando aula. Eu sou o mestre. Eu sou o mestre de tortura. É isso que eu faço. Eu sou com 1,71m. O único que poderia bater num cara de 2,02m. Deixar em coma. Ficar lá o cara fodido, 18 dias e tal. E provei que não era eu. Chupa, polícia militar. Não tenho nenhum amigo da polícia militar hoje. Talvez três ou quatro que são por conta do jiu-jitsu. Leão, Renardi, alguns outros caras. O cara que sofreu agressão... Esse cara que sofreu agressão, ele foi lá, reconheceu... Reconheceu caras errados e tal. Mas é um negócio de dar o reconhecimento. Não dá pra você contar com aquilo lá. Entende? O cara tava bebaço numa barata. Tem muita emoção envolvida. Um ano antes. Depois eu... Gente. Como é que ele fosse um smartphone, né? Ah, sim. Deixa eu buscar aqui, né? Sim, pode crer. Em 2011, junto com essa pista da prisão aí, eu... Fui chamado pra lutar no Baby Barione, o Galpan Fight. E aí o cara... Eu já tinha vendido computadores e vendido plano de celular e celular na tinta. O meu pai tinha uma loja de roupa infantil. Professor de comunicação. Às vezes os pessoal falam pra mim, mano, você me faz passar vergonha. Eu falo, eu te passo vergonha? Eu não passo vergonha. Eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Só que eu, como no negócio da MMA ali, eu vesti um personagem muito sério. É muito... Eu queria mudar. Eu acho que o trash talk, essa parada, não é da hora, mano. Eu confesso que, assim, eu acho legal quando o cara é daquela forma. Então a gente consegue citar, por exemplo, o Nate e os irmãos Dias. Sim, sim. É que são caras que são marrentos, meio natural. Agora você põe um brasileiro. Fala da mãe de um brasileiro pra você ver se não dá uma treta do caralho. E aí quando você começa, igual o McGregor, por exemplo, que fala pra vender, aí eu já fico, ah, beleza. Então, mas é muito legal, sabe? É, mas tem gente que tenta entrar nesse... Isso, e se lasca, velho. Olha aqui, você citou, teve um episódio, inclusive, acho que quando fizeram a luta do John... Amarraram a luta do John Jones com o Tiago Marreta. O Tiago, acho que no começo, tentou dar fazer... Tentou dar uma... Tentou meter uns loucos, sim. Tentou meter uns loucos. O John Jones falou, calma, filho. Pera aí, você tá chegando agora. Pera aí, tira o microfone dessa criança aí. Pelo amor de Deus. O próprio Coventon, né, que é do 77, ele falou merda pra caramba, inclusive ofendeu o Brasil de inúmeras formas e aí você vê que o cara tá tentando incorporar um personagem e aí que começa só a sair merda, porque o cara não... O meu personagem era um artista marcial, um artista marcial, gente. Você entende? Cumpridor das regras, disciplinado, que aceita a hierarquia, sabe? Hora de calar a boca e aprender. Faça isso. Tá bom, o outro mestre, faça isso. Faço. Mas um me ensinou de um jeito, outro me ensinou de outro. Faço dos dois jeitos. Hora que estiver na aula de um, eu faço de um jeito. Hora que estiver na aula do outro, eu faço de um jeito. Hora que estiver no Thunder Fight, eu faço uma coisa. Hora que estiver no Batalha, eu faço outra. Hora que estiver no... E vou me adequando aqui. O artista marcial, de verdade. Sim, é. Não deu certo. Deu por algum tempo, vai. Deu super, deu super. Deu super. Quando eu comecei a luta do MMA, que foi por conta dessa prisão aí e tal, eu virei bandidão. Eu virei um cara que é o negócio estereótipo. Esse policial militar que foi preso por tentativa de homicídio, lutador de MMA. Nossa, o cara é muito... Esse cara é bravo. É um perigo. E aí eu falei pro meu pai, é, eu falei pro meu pai, pai, fodeu, nós conseguimos, mas não é nada disso que eu quero. Tá ligado? Eu quero ser o urso e o carinhoso que eu sempre fui. Abraçar, beijar, tal. Eu lutei com o Compre, eu finalizei o Compre. E eu fui lá, tava ele, o mestre do Andy, lá e eu abracei ele com o corde corte ainda. E eu falei, mano, eu tava morrendo de medo de você. E aí o Compre falou, mano, eu não acredito que você tava falando isso pra mim. Eu falei assim, eu tô, velho. Eu confesso que nessa luta eu achei que o Compre ia pegar você. É verdade. Você sempre foi um cara que pega, né? Mas o Compre, pro MMA, eu achava que ele tava um pouquinho mais que você. Mas quando você pegou, eu falei, caraca, velho, é um rafo. Porque ele foi uma manzada, foi, ninguém viu o que aconteceu ali. Só eu e o Compre. Porque abriu a cabeça e tal. Eu não tinha muito remorso de bater na cara das pessoas. Mas eu tinha muita vontade de bater no fígado. Porque eu estudei geologia. E eu sei que você tem serial killer que bate no fígado. Dá uma tristeza. Para paralisar. Sim. Parte motora paralisa. Eu tenho muita fé no estudo. Eu estudei. O cara é meio Hannibal, né, velho? Eu também não imagino. Eu acho que ele fica imaginando assim, a hora que ele vai jantar, um fígado assim. Mano, eu falo... A hora que ele vê o fígado assim e fala, já pensou se fosse o do Edson? Eu estudei o efeito de bater no fígado e eu tinha um golpe ali do boxe, que era de um professor meu, sargento, tenente Eduardo agora, que ele me ensinava a bater ali, porque ele sabia que eu tinha remorso de bater na cara das pessoas. E ele me ensinou isso. Quando eu tomei a cacetada ali, aí ele falou pra mim assim, ó, acabou. Ele ganhou de você. Compre. Porque eu estava destruído. Estava com um clavô. Você não vai bater na cara dele porque você não tem coragem. Você vê a importância do corner ali naquele momento. O negócio está lá em um minuto. Agora, Rasputin, você vai fazer aquilo que você gosta. Você vai... Eu fico emocionado porque eu lembro do meu pai. Agora você vai lá e bate a mão no fígado. E ele vai ficar paralisado e você finaliza ele do jeito que você quiser. E aí, naquela hora, eu bati a mão no fígado do Compre e ele paralisou. Eu pus a guilhotina, porque é uma faixa preta igual o Compre e não cai numa guilhotina todo dia. Ah, é verdade, é verdade. E eu repeti fazendo isso diversas vezes. Bater a mão no fígado. Onde eu ia, eu pensava que se eu bater a mão no fígado. Mesmo a luta com o Eduardo Bombeiro. Que foi um lutão, né? Foi um pulmão. Se você perguntar pra ele o que aconteceu, ele vai te falar. Eu sentia a mão no fígado. Porque não era uma coisa que ninguém via. Eu fazia porque era a única coisa que eu tinha pra fazer. O meu pai sempre falava pra mim. Você precisa ser mais agressivo. Eu consigo ser agressivo emocionalmente falando. Se eu estiver na rua e alguém estiver destratando alguém, eu consigo ser agressivo. Você consegue ser agressivo, né? Eu fico... Como é que o meu irmão fala? Pistola. Eu fico pistolão. Pistola, é legal. Mas lutando. Peroca. Vamos falar peroca? Aqui é peroca. Agora, meu pai sempre falava pra mim assim. Você não consegue ser mais agressivo. Então, seja mais inteligente. Então, eu baseei. Eu fui o sétimo do Brasil. O nome internacional de MMA. Eu acho que eu fui o primeiro de São Paulo. Eu bati no Clássio Brutus. Eu bati no Compre. Eu bati no Capoeira. No Sapa. Daqui agora, super gente fina. Eu bati no Punk. Eu bati no... Mano, eu bati numa galera... Sim, pesada. Que eu olhava e eu pensava assim. Caraca, meu irmão. E o detalhe é que você pegou o Punk num... Numa época muito boa. E o Punk tinha um jogo muito ruim pra você. Eu lembro dessa luta. Com o Clássio, a mesma coisa. Era aquela luta que a gente falou. Mano, vai entrar a mão do Clássio. Ferrou pro Raspur. Ele tentou não chutar. Caiu. E foi rápido essa luta ainda, não foi? Ele caiu. Ele escorregou. É. E você... Meio que nós entrenei aqui. Você percebeu que ele só apostava que você ia perder, né? Não, não. Não, não. Isso aí... Isso aí... Isso aí... Eu achei que ia perder no ponto. Eu pensei que o cara ia passar por cima do seu. Ia arrancar a sua cabeça. Isso aí ia comer o seu fígado. Não, mas... Eu fiquei surpreso todas as vezes. Eu vou defender o Edson agora nesse instante. Por conta do... Por conta do meu estereótipo de... Eu gosto dessa verdade, né? Eu fui pra ser escada. Eu fui pra ser escada desde... No Clássio, eu acho que não. Sabia? Não, mas ali lá no Clássio, eu já era o Rasputin. É, já. Mas eu fui pra fazer escada pro Jack Guzman. Eu fui pra fazer escada pro... Edmilson Kevin, no Jungle Fight. Eu tinha uma luta. Um cara com uma luta profissional, tá fazendo o Jungle Fight. Tá na realidade, né? Chamaram um peruano que já tinha, sei lá, 13 lutas. E tipo, eu finalizei o cara e dali eu pensei... Não, peraí, eu consigo. Eu era a faixa roxa ou marrom? E aí, logo eu peguei a faixa marrom, logo na 2011, ali, ou 2010, eu não me lembro, não me recordo. E fiquei um ano na faixa marrom e o Pedra, né? O mestre Fabiano falou assim, pô, eu não tenho como mais deixar você na faixa marrom. Você ficou oito anos na faixa azul. Caraca. Tá ficando desagradável. Sua evolução foi na azul, né? Isso não tá ficando desagradável, porque às vezes você vem aqui de marrom e aí a gente rola e tal, piriri, pororó, você treina lá no Barbosa, você treina aqui, treina na chutebox. Eu deixo você em vários lugares, se tinha a história do... Eu sou o cara mais crionte que eu conheço. Antes de ter criontismo, eu treinei. Primeiro eu treinei com Cebola, Ryan Grace. Aí fui um treino lá no Casca, que o Ryan Grace tava lá, ele jogou Playstation pra caralho, deu uma bronca num faixa azul. Eu me mijei, liguei pra minha mãe chorando, pedi pra mim buscar, nunca mais vou esquecer disso. Aí eu fui treinar na Golitinha, saí da Golitinha, eu fui treinar na Lotus Clube, saí da Lotus Clube, eu fui treinar na companhia do Gijo, companhia paulista, acho que é um, se não me lembro, da Atlética, da companhia Atlética. Sim, sim. Não é a nossa equipe, meu Deus. Eu não vou lembrar o nome da equipe dele, Gijo, perdão. Saí de lá, equipe famosa, tem vários playboys, portugueses, treinavam lá, Gijo. É o que tem o, é o que tem o, o urso, não é? De, 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 de logomarca, da equipe. Não, tem companhia Atlética, os caras lutam em todas as companhias Atléticas. Já já eu lembro o nome da equipe. Aí eu voltei pra Golitinha, é, fiquei na Golitinha em, dez anos, acho. Desde a época que eu entrei pra polícia, o mestre Macaco acreditou numa fofoca que fizeram lá, e aí o mestre Macaco devia me cobrar daquele jeito, o mestre Macaco. Que deve ser bem legal. Mas apesar de eu ser um ursinho carinhoso, eu fui pressão militar, eu tenho muitas, muitas mulheres na minha família, e diferente do que as pessoas imaginam, as fêmeas, elas sabem se defender de uma forma muito mais agressiva que os caras. Os homens que eu conheço, são todos uns bunda mole. Você bate o pé no chão e fala, vai, cuzão, os caras se mexem. Já dá uma... A mulher não, você fala, vai, ela fala, vai, 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 vai o quê? E vai pra onde? Então eu me aprendi a me defender desse jeito. É verdade. Não, e por ser mulher e ser um sexo frágil, elas são muito mais corajosas, velho, ela peita muito mais. Eu acho que esse lance do sexo frágil, o negócio tem que parar. Porque a minha mãe, por exemplo, cuida de dois irmãos homens, que ficaram doentes, trabalhou, é muito mais bem sucedida do que eles. Eu vejo as minhas tias, a minha madrasta, até mesmo o meu pai, que é um homem que sempre se virou, né, independente, ela cuidou dele também. Então, eu tava ali, é o alicerce da... Às vezes o homem, não do que a gente quer. Tem uma tia minha que fala pra mim, você é o macho primogênito. Você tem que assumir isso. E eu falo, eu não assumo. Meu pai morreu, a minha família é de padres franciscanos que estão em Portugal ainda. A minha tia, eu tenho quatro tias, né, duas, quatro de mãe, elas não poderiam ligar pra Portugal. Porque os caras lá só aceitam, tipo, é o macho primogênito, não dane-se. Eu não quero nem saber, mano. Cadê ele? Não vou pagar herança, é, quem é o responsável da família? É. Então, eu pedi pra minha prima, eu sou muito mais frágil do que minha mina, por exemplo. Às vezes as coisas dão errado, eu ligo pra minha amiga, fala, para de chorar. Eu acabei de descobrir quem é que peida embaixo da coberta e faz o outro cheirar, você cheira. Eu fico lá. Não, eu sempre fui um cara bem... Eu acredito no ser humano, tá ligado? Eu falei aqui no começo, eu fui cristão, eu li a Bíblia já umas cinco ou seis vezes. A minha avó falava assim pra mim, rapaz, tu vais ler este livro sozinho inteiro? Eu falava, vovó, tu vais falar sozinho. Ela falava pra mim. E aí eu ia e tal, eu tinha muito medo também, mas eu gostava de enfrentar e de ver como que os descendentes de Abraão, eles eram... Eu baseei a minha vida nisso. E aí um dia eu fiquei preso. Há nove dias eu chamei, Deus, Jesus, capeta, malmé, enxuca, velha, malmé. Quem tava disponível? Tudo, não veio ninguém. Não veio ninguém. Eu pensei, acho que eu tô sozinho. Isso foi a minha consciência. Era por aí. O MMA me serviu como refúgio, porque logo depois eu processei o corregedor e o subcomandante. Então eu não era muito bem quisto, né, na polícia. Dessa situação da prisão? Eles me transferiram pra trabalhar no muro lá do presídio Romão Gomes e o agente penitenciário ele tá preso junto com os presos também. Só que a diferença é que ele vai embora, dorme e volta. O sistema é igual, as condições são iguais. Não tem celular. O presídio Romão Gomes é um lugar organizado. É um presídio. É bad vibes. Não tem como eu falar pra vocês que tipo, ah, tá todo mundo lá mó feliz. Tem horta, tem porquinho. Tem um respeito com a natureza que é ímpar lá. É um lugar onde eu trabalhei, onde eu conheci as pessoas talvez mais desprezadas do planeta, né? Criminosos. Criminosos, ladrões, destruidores da honra e da moral da família, né? E na verdade... A impressão que dá é que quando você chegou lá, acabou, né? Não há mais retorno. Eu aprendi coisas lá com, por exemplo, tem gente Falcão que ficou preso 60 anos. Ele tava lá preso, cumprindo 4 anos por homicídio de, sei lá. E tipo, cara, conversar com aquele cara... Eu aprendi mais do que no ensino médio. Em um ano ali, conversando com aqueles caras, tá ligado? E ele falava pra mim assim, eu tomo 6 latas de cerveja por dia. Quando eu sair daqui, eu vou voltar a trabalhar... Quase 60 anos, né? Eu vou voltar a trabalhar pra ter dinheiro pra bancar minha casa. Deu uma loja pra filha. Deu um consultório pro filho. O cara trabalhador. Matou um ladrão. Mas matou um ladrão do jeito errado. E tava lá... Cara, o cara tava lá, velho. Ele tava lá num outro estado. Num outro estado, sabe? A gente às vezes fala de arte marcial, né? Van Damme, cura o fechado lá. De fonte. E aquele cara, ele enxergou nesse estado. Entende? Então, eu fui no MMA sem medo. Eu já tinha sido torturado. Eu já tinha trocado o tiro na favela. Eu já tinha lambido a morte bem de pertinho. Bem de pertinho. Vi vários caras morrerem. Policiais e ladrões. Então, eu cheguei no MMA e eu pensei. Um cara, eu e um cara só, dentro de uma grade. Dá pra mentar, né? Bom, isso não vai me matar. E aí fui. O que me matava de verdade era o treinamento da chutebox. Que dava pra colocar no Sherdog aqueles treinos da chutebox. Essa foi boa. Já ouvi falar umas paradas dessas aí também. Essa foi da chutebox. É mesmo. E é legal porque é um negócio que... É um bando que se respeita. Eles têm um bagulho ali, uma irmandade. O mestre Lima como líder. E o mestre Lima tem um estereótipo daquele cara que tipo parece um salsicha, né? Então, o pessoal tá... Você não acredita que ele consegue lutar, né? Você olha pra cada vez e fala, não, esse cara não luta. Não, ele não só luta como lidera. Não só como artista marcial, como mestre, mas como pessoa, tá ligado? O cara... Eu lembro que eu não perdi três, eu tava na chutebox. Eu não consegui entrar naquela vibe dos caras da chutebox. Eu tipo, ei, 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 ei. Aquele negócio me atrapalhava. Eu ficava pensando, gente... Aqui, eu vou exemplificar aqui mais ou menos o que você falou aí do Diego. É como se fosse uma banda de rock. Você vê a banda chegar, você fala, tá aí os músicos. Aí você olha pro Diego e fala, esse é o Hold. É, esse cara aqui, ele tá ali no mesmo, ele ajuda. É, ele ajuda, não sei o que é. Você vê os lutadores, você fala, esse cara aqui é o irmão de alguém. É, mas na verdade ele é uma rastro, não, filho? Ele é o cara que toca a banda. E ele é uma tira, cara. Ele faz isso com uma maestria. Ele é mestre, tá ligado? E eu aprendi muito, muito quieto. Tá aí o cara que a gente pode trazer aí pro nosso podcast. Tá, velho. E falta espaço, porque ele foi considerado um dos melhores treinadores do mundo. Sim, verdade. Você entende? E é um cara do Brasil que a gente tem que dar valor pra isso. Esse cara, eu nem sei se ele tá ou não, mas, velho, pra mim, ele, todos da equipe, todos os artistas marciais, os atletas profissionais de MMA que eu tô vendo aqui, eles vão estar no mínimo rico, brother. E rico, que eu falo, não é milionário. É com uma casa, com um carro, com uma grana, você entende? Ou com uma bike, eu não ando de carro, não gosto de poluição, eu sou um cara do meio ambiente. Esses caras que treinam pra caramba, dão sangue e suor, lágrimas. Esses caras são artistas. Tanto quanto o canador, tanto quanto o eletricista, tanto quanto o motorista de ônibus. E é todo mundo jogado na marginalização, tipo, ah, esse daí é o serviço proletariado. É, esses são... Dança pra mim aí, que eu vou ficar aqui, gordão, comendo as minhas paradas em casa e vendo vocês se arrebentarem aí. Faz sentido. As pessoas gostavam mais de mim quando eu sangrava, chorava e suava, do que agora que eu sou limpinho. Põe a minha cara lá e falo de coisas que são muito mais importantes do que o entretenimento. O entretenimento, o MMA, é legal. Eu tô esperando o dia que o MMA vai virar um esporte de alto rendimento. É isso. Porque ainda é cheio. No cenário mundial, né? É show, é show, é show. Raspu, você tava contando aí sobre a sua carreira no MMA e que você acredita que o esporte ainda tem muito que evoluir, né? E eu assino embaixo, com certeza. Agora, como é que foi essa transição e o que você enfrenta nessa transição que você fez? Porque hoje você é um cara mais... Que aborda mais questões sociais. Eu vejo que você publica muita situação de dança. Eu vou falar pra você, confessar uma parada. Eu nunca parei pra ler seus comentários nos seus vídeos de dança. Porque eu imagino que lindo que deve estar aquilo lá. Porque você, vindo de um cenário de luta, onde só tem galera que, que nem você falou, que é aquele padrão de cabra macho, que eu sou machão, não sei o quê. Quando vê um lutador como você, fazendo dança, abordando todas essas questões sociais, que também já tá muito por fora do cenário da luta. Eu fico, cara, não vou nem abrir esses comentários aqui. Como é que tá essa cena pra você? Mas é importante quebrar um pouco isso, sim. Claro, com certeza. É muito importante. A gente fala, a gente brinca, mas é muito importante. Eu acho que você devia entrar nos comentários. São fofos. Porque o contrário que a gente acha é que, de repente, um lutador de MMA vai tratar... Aquilo que eu tô fazendo ali, eu sou homossexual de cara. Eu sou heterossexual, eu namoro sete anos, eu me relacionei com muitas moças. Muitas moças, mas única e exclusivamente porque eu sou fofinho. A minha irmã tava lá junto comigo, as moças eram minhas amigas, eu sou um príncipe. E eu era o cara que eu queria casar, eu queria ter uma família, eu queria ter uma mulher. Então eu era monogâmico. Eu queria servir a minha mulher e eu só não queria ser o macho alto. Eu sempre dancei. As pessoas acham que é o negócio de agora. Que é novo, né? Na oficina cultural, ou seja, se o meu pai foi o diretor que eu já falei aqui, Tinha lá luta, mas tinha lá dança. O meu pai, em português, psicólogo, cara de outro... De outro? Pai, posso fazer balé? Pode. Pai, eu posso fazer dança afro? Pode. Pai, posso fazer dança de salão? Pode. Pai, posso dançar funk até o chão? Filho, faz tudo que você quiser. Então o meu pai, ele nunca falou pra mim assim, você não pode dançar. Meu pai dançava dança de salão, mas só com mulheres. Ele falava pra mim assim, você pode dançar o que você quiser. Seja o que você é e faça do seu jeito. E o que te torna especial é fazer do seu jeito. Eu não vou dar bunda, eu tô aqui. Isso é um comentário bem homofóbico. Sim, mas é... Mas eu não vou fazer isso. Agora, dança, pra mim, é um negócio de... Eu me encontro mais dançando do que lutando MMA. Eu me encontro mais no jiu-jitsu do que dançando. Mas eu me encontro mais dançando do que no MMA. Quando eu comecei a dançar, eu comecei a falar da sociedade... Eu tô indo na minha terceira graduação. Na minha terceira faculdade. Eu li muito, eu estudei muito. Eu sou formado em objetivo, porque eu queria Barro Branco. Era Fulvestre. Depois virou... O Nesp. Então eu estudei muito. Muito. Muito mesmo. Fiz o caminho totalmente contrário. Porque eu tinha que treinar, mas eu não demargava o estudo. Eu falo que eu ganhei 10 lutas seguidas, 4 anos sem parar, porque eu fiz educação física. Então eu era o meu preparador físico, eu fiz o que o Diego Lima fazia de um jeito fofinho pra mim. Eu ia quando eu queria, levava sempre em consideração a percepção do subjetivo emocional. E aí conheci... E aí eu tive duas produzões na coluna. No auge da minha carreira. E aí eu conheci uma mulher, que não é um sexo frágil, mas uma mulher que ela é um sexo forte, Carla Rosa. Que foi a minha preparadora física, ela falou assim pra mim, você é duro e você precisa ter um pouco mais de sensualidade. Falei, Carla, essa porra é memeá, caralho. Você já dançou? Ela falou, já. Então agora você vai dançar. Você pode escolher ou o funk, ou o trique, ou o balé casco. E eu era o cumpridor de regra. O que que era o trique? O trique é aquele que fica com a bunda pra cima, fazendo... Só mexe a bunda assim. Ah, o turkey, né? Sim, 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 pode querer, pode querer. Só mexe a bunda, o bagulho, pra soltar o quadril e tal. Aquilo ali pra quem vê, tipo, ah, ele chora, né? É, olha, ele chora. Na hora, você dançou aquilo ali na hora, você... Cinco segundos depois. Tiveram alguns comentários num nude, que foi um negócio, tipo... É, eu vi a revista. Tá dando a bunda, já... Quando é que você vai começar a dar bunda? Já vai parar de dar bunda com a... Eu escuto isso o tempo inteiro. Se você me conhecer durante cinco minutos fora do personagem, lutador, profissional de MMA, você vai achar que eu sou homossexual. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu prefiro. Prefiro que você me compare com homossexual, do que você me compare com homem, heterossexual, cis, os caras são cansados, vagabundo, aleijado. Aleijado. O cara é o cuzão. Isso é homossexual. Eu nunca... Essa é a primeira vez que eu falo a respeito disso, eu normalmente não... Não assumo. O meu público é o público gay. Eles são carinhosos. Eles são escrotos igual a gente. Gostoso. Te lambo, te chupo. Isso não tem entre mulheres. Tá ligado? Não vai chegar pra você e vai falar, te lambo. Sei que ela esteja copiando o bagulho. Se ela fizer, a resposta é sempre a mesma. Sim. Sim. Você entendeu? Eu acho... Agora eu vou defender aqui o negócio da dança. Eu acho que o sistema religioso, sistema monogâmico, sistema monogâmico, esse negócio encunhado dentro da gente, tipo, agora eu vou ter a minha mulher e ela não... O único jeito da gente garantir que ela não... E aí virou coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. E, mano, não é. Vai lá fazer aquela porra daquela dança. Eu tenho aula com a Débora Veneziane agora, com a Tavane e Fattini, que são duas maravilhosas lindas que eu amo. E, às vezes, parece que dançar ali, cara, às vezes eu não consegui aqui, por conta do remorso, fazer uma movimentação. Eu deveria. Mas, quando eu vou lá na dança, eu consigo. E eu estudei muito biomecânica junto com aquela rosa. Então, eu consigo trazer o quadradinho de oito. O cara que faz o quadradinho de oito, ele é uma bichona. Mas, se ele faz o quadradinho de oito pra entrar um ponceiro na gay, uma bunda enfiada no... Aí, não, ele é baixo! É... Mas, é... O cara é sensei, porra! É a mesma! É a mesma! É o cara sensei, é! Você gravar um vídeo dançando... É a mesma movimentação. É verdade! Mas, você lutar submissão durante dez minutos, sem camisa... A garrafa é um cara, beleza! Lindo! É... Entendeu? Então, eu também acho... Mas, no judô, tem muito essa entrada de quadril mesmo, velho. Essa quebrada do quadradinho, velho. Você levanta! Você levanta o quadrilzinho! E ele não fala bunda, né? É quadril! Você encaixa e levanta, pra você tirar o cara do chão! Mas, é o quadril, não é a bunda! Você imagina! É! Eu, dentro da arte marcial... Você joga a bunda e o quadril vai junto! Você joga... Dentro do MMA, convivência, assim... Você perguntou, né? Como é que é? Tem muito... Muitas lésbicas no MMA. Então, já tem um respeito muito grande. O lutador do MMA, ele é um cara respeitoso. Sim, é. Ele é um cara diferente. Ele não sabe ainda. A maioria, igual você falou, né? São caras humildes, simples. Que, às vezes, tiveram aquela parada ou foram salvos por um projeto social ou foram... É sempre dessa forma. Ou, na sua maioria, não tô generalizando. Então, você chegar pra esse cara e explicar pra ele que... Não, peraí. Essa moça aqui, ela transa com mulheres. Mas, ela é sinistra tanto quanto eles não chegam nessa... Dentro do MMA, dentro da arte marcial, ninguém quer saber com quem você transa. Os caras querem saber se ele faz o diabo direto, direito. Me dano, isso é tipo a polícia. O problema é que o... É igual o Jesus, né? Jesus é legal. O problema é o seguidor. O MMA é animal. É verdade, né? Por aí, é por aí. O atleta profissional de MMA é maravilhoso. As atletas profissionais de MMA... O problema são os seguidores de MMA. Que, às vezes, eles acham que sabem mais do que o cara que tá lá dentro. É. E o MMA ainda não evoluiu pra ter caras como Berinja, pra ter caras como Dudu, que é o cara da Paul Lotus. Sim, o Chaves, né? O Yamamoto lá, o menino que tá no SFT, que tá estudando, um menino puta inteligente. Já me pediu ajuda lá no Instagram pra fazer um trabalho da faculdade. Eu fiquei puta feliz. Caralho. Você entende? Porque eu leio... O meu pai, ele apostou na educação. Ele falou, leia. Falei, eu tenho que ler pra ser vencedido? É. Em algum momento, eu li tanto que eu parei de dar valor pro dinheiro. Aham. Tipo, eu li muito e eu fiquei pensando dessa merda. É. Pra ser feliz. É. Mas eu tenho uma cobertura pra pagar. Quer ir lá, Edson? É. Quer ir lá, mano? Demorando. Boa, vamos lá. Vambora, vamos lá. Entende? Então, é caro. Então, eu tive que aprender a pegar um pouquinho de dinheiro. Eu dou muitas aulas sociais. É. Pra pessoas que, às vezes, não são pobre fodida. É. Porque eu não acredito. Eu sempre fui um cara que tava lá no zero. E nunca ninguém chegou e falou, calma aí que eu vou te ajudar, amigão. Você precisa de cem conto? Pô, cem reais pra mim é dinheiro pra caralho. É. É, lógico que é. Se a pessoa olha pra mim e fala, boy. Não é boy, mano. Se fosse boy, eu não tava pro minha cara lá no MMA nacional. Faz sentido. Você entende? Pra ganhar dinheiro vendendo ingressos. E eu fui um cara que vendia ingressos pra caralho. E você fazia dinheiro. Mesmo nessa mecânica, era bom pra você, né? É. Fazia dinheiro como caras como o Viscardi, como o Macaco. O Raspo, isso é um pouco de quebra de paradigmas, vamos dizer assim. Já não é uma coisa tão nova também, né? Porque na época do Muhammad ali, ele também usava bem o quadril. Inclusive, eu acho que foi. Não sei se foi ele ou se foi o Evander Holyfield que foram dançarinos. Não, foi ele. E outra, esse cara era um cara... Um cara inteligente em taço. Tirava onda dentro do ringue. Mas se você pegar a posição política... Sim. É, é. Entende? O que ele falava, o que ele queria. Tipo, eu não sou o escravo de vocês. Eu não sou um animal que vocês soltam aqui pra se bater. Olha o foda de... O tanto de inteligência que eu tenho envolvida nesse rolê. Ele, com o O-Box, ele teve isso aqui, ó. Ele teve acesso ao microfone e aí ele pôde falar o que ele acreditava. Ele usou o O-Box pra poder... Eu acredito que essa nova geração do MMA, que vem com o Dudu, com esse Yamamoto... Acho que é Gabriel, mas acho que é... Eu não vou lembrar. É Matsumoto. Matsumoto, Matsumoto. Matsumoto. São caras que já... O cara já vem com o poder da oratória dentro. Uhum. Na minha época, o MMA era um negócio de... Tipo, eu lembro de uma vez ir lá no Corinthians, né? Que era uma galera que morava lá, né? E eu olhava aquele fogo dentro do olho e eu ficava pensando... Mano, eu nunca vou ser isso. Eu admirava, eu ficava... Gente, tá ali entre aqueles leões. Eu ficava no meu personagem, meu amigo. Eu tava por dentro ferido. Ficou medo. Cagando de medo. Mas eu olhava aquele burning heart ali, aquele negócio de tipo... Mano, eu sou foda e não tem ninguém que vai me parar. E ali, na hora que você entra numa porrada, o respeito é ganho com produção, tá ligado? Às vezes você vai lá, você faz corpo moro e o cara não te respeita. Às vezes o cara não respeita nada da sua história. Ele não respeita que você dança, ele não respeita nada. Se você é homossexual, ele não quer saber disso. Mano, ele quer um cara duro pra sair na mão. Isso é uma loucura que eu demorei pra entender no MMA. Porque quando eu comecei a cobrir, mais ou menos em 2012, com quina mesmo, a gente ia pros eventos, a gente entrevistava caras, e às vezes saia de lutas muito duras e os caras saiam sorridentes. E eu ficava, cara, não é possível que esse cara saia na porrada, tá moído do jeito que tá e tá feliz. E aí, depois de muita... Muita tarde falando a mesma coisa. O mais difícil é o treino. Aqui a gente só tá brincando. Aqui, aquele cara é do caramba, eu lutei com ele. E aí eu comecei a entender, eu falei, não, aqui... Mas eu vou te falar e aí depois os caras eles comentam, eu espero que eles comentem. A gente é muito poderoso. A gente é poderoso. Você entende? Hoje eu não... Eu vi na minha época. 2099. Eu fui na balada com os caras. Nós vamos entrar nesse camarote. Arriba Bene, Gardenal, João Paulo, Esses caras da antiga, Garden dos Careca, que eram os caras que eu treinava lá do Leto e Lelo. Nós vamos entrar no camarote. Entra aí, mano. A arte marcial vale tudo no Rio de Janeiro. Os caras saem na mão. Esses caras são tudo otários. Não, não são, mano. Eles só estão procurando alguém pra poder dividir ali o poder. Eu tenho um poder que eu não posso usar, porque isso não seria fácil. Se eu pegar esse bando de caras aqui, tem quantos caras aí? 20? Tem por aí, né? Certo. Vamos supor que eu fosse um líder muito foda. Eu falasse, gente, hoje a gente vai mostrar que a gente existe e a gente vai bater em todo mundo o dia inteiro. Vamos saquear todos os supermercados. Vamos bater nas velhas, nos velhos, nas graves, nos deficientes primeiro. Depois a gente vai bater em todo mundo que fala o contrário. Só para com arma. Então, esse controle que a gente tem, que na hora do outubro, a gente solta o negócio, é tipo, mano, eu posso ser o animal que eu sou agora. Estou feliz por isso. Show. Mesmo eu sendo um ursinho carinhoso, as pessoas falam, né? Mas você é um ursinho? Sou um ursinho carinhoso. Mas você quer dar um abraço no ursinho carinhoso? É. Vamos cinco minutinhos, né? Você entende? Então, eu falo, o MMA para mim, paguei muitas parcelas da faculdade com o MMA por conta de uma estratégia de não lutar contra o sistema, entrar, é para vender ingressos. Eu quero 200. Quero 300 ingressos. Eu vendi. Eu vendi, é verdade. Então, está ali dentro daquela grade, junto com outro animal, que você pode enfiar a porrada na cara e pode ser um animal. Sentir, se emocionar, ficar com medo, isso falta, mano. Ser humano, hoje em dia, geração ritalina, não sente mais porra nenhuma. Eles estão drogados 24 horas por dia, bro. Eu faço faculdade com uma molecada de 17, 18 anos, eles me levam na bolsa. Rivotril, e o caralho inteiro. Ah, não é, é, cara. Eu estou aqui olhando vocês. Não adianta vocês falarem para mim que não. Eu estou olhando. Na nossa época, ficava triste. Você tinha que lá ou descontar na pancada. Fiquei triste com algo ou com alguém. Vai lá e revida. É, muita... Ou então, você enfiava aquele negócio no seu orificio anal, dobrado num papel, eu ia para casa e não chora na frente do teu pai, que você apanha de novo. Se não era pior. Se não, o cor é dobro. Então, o MMA... E a mão é mais pesada. O MMA, ele me ajudou em infinitas esferas. Minha família fala assim, você é o... Essa família de padres, você é o primogênito mais famoso da família. Porque chegou na Inglaterra, chegou em Portugal, chegou em... Fui para o Cazaquistão e a minha tia, que mora na Inglaterra, ficou com medo. Falei, não, mas lá tem muitos muçulmanos, esse seu jeito não vai dar certo. Essa é uma história muito legal. Lá você quase ficou, né? No Cazaquistão? É? O convite lá? Foi. O Eudardo Adorobi pediu para eu ficar lá para treinar ele e tal. Falei que tinha amigos, tinha família. Ele falou, não, traz essa galera aí que a gente paga. Não tem muita noção de... E tipo, foi muito top aquilo aí para mim. Foi ali que eu comecei a lutar contra o machismo, contra a religiosidade, contra... Não contra a fé. Eu acredito na fé, não sou contra a fé. Eu sou um cara que tem uma fé inabalada. mas eu sou contra a unificação da fé. É isso ou não é nada? Sim. Então, o MMA, cara, me levou para a Suíça, o MMA me levou para o Peru, o MMA me levou para o Cazaquistão, o MMA me levou para a Alemanha, o MMA me levou para lugares que eu não teria dinheiro para pagar. Eu fiquei num resort no Cazaquistão que, mano, aquele bagulho ali era tipo 2 mil euros um dia. Você é louco, mano. Vocês são loucos. Nem se planejar bastante. Nem comida para caramba. Então, eu sou simples. O minimalismo, o ser minimalista me ajudou muito. Às vezes, eu faço algumas coisas que o sistema não gosta. Então, um homem, ex-policial militar, ex-lutador profissional de MMA, do Jiu-Jitsu, faixa preta, rebolando a raba no Instagram. Ô, Rasputin, você está bom? Está tirando, né, Rasputin? Mano, é só você marcar. Em qualquer lugar, você está com raiva de mim? Vamos resolver isso a moda antiga. A moda antiga, eu fico com uma arma, você fica com uma outra arma também de costa. Para mim, a gente dá 10 passos, vira. Não, não, não. É a moda antiga, pô. Eu luto boxe. É o velho oeste. Eu luto Muay Thai, eu luto Jiu-Jitsu, eu luto Judô. Eu já treinei wrestling, eu já treinei... É, só você escolher a modalidade. Pode ser um botão, não? Um jogo de botão? Pode, pode também. Eu prefiro. Se a gente dialogar, é melhor ainda. Nunca ninguém perguntou para mim, por que você dança? Pessoas falam, pô, você está dançando, por quê? Eu sou feliz. Eu acredito em felicidade e amor. Amor livre, para mim, é pleonasmo. Vocês entendem? O amor, não tem algo que te liberta mais do que o amor. O amor, ele pode te libertar, mas ele pode te arregaçar também. Sim. As pessoas, elas confundem os sentimentos. Amor, amor, é o cara que sai de dentro de uma jaula depois de se arrebentar com outro cara e sai sorrindo. É, você já viu bastante. E livre, porque normalmente os caras, eles entram se odiando e saem se amando. É. Dificilmente dá uma cagada. A não ser quando vem duas culturas. diferentes. Uma russa, ortodoxa, católica e a outra irlandesa, tipo, pá pra fora e martelo, vamos jogar. Aí vem aquele cumprinho. E aí isso não é arte marcial. É. Isso é duelo de culturas. Você acha que o Khabib, ele quer que alguém fale da mãe dele, irmão? Realmente, e o Khabib, ele levou essa luta muito pro pessoal, né? Tanto que ele batia no McGregor falando, né? Batia xingando ali. E não é esse jeito. O Khabib, pra mim, é uma máquina que se... tão necessária pro MMA quanto o McGregor. Mas a gente não pode esquecer também de caras como, por exemplo, José Aldo. Cara, esse é o cara cumpridor, esse é o cara disciplinado, é o cara pobre, fudido, que saiu do meio da favela e virou José Aldo. Gente, o que vocês querem desse cara? Exatamente. Você entende? Pô, o cara só perde. Vá pro inferno, irmão. O cara ficou dez anos invicto. Como assim, só perde? Você tava em coma nos últimos dez anos? vocês são loucos, velho. Quer dizer, essa história inteira que eles escreveu do MMA aí, porque a gente tem que agradecer esses caras. É lógico que tem, pô. Victor Belfort, Anderson Silva, Forrest Griffin, o infinito. Sim, sim. O MMA evoluiu pra esses caras hoje receberem aí no Brasil hoje mil reais. E se você pegar Flávio Álvaro, Babuíno e esses caras antigos mesmo, você vai ver que eles faziam lá no estacionamento do shopping só pra poder colocar o poder que a gente tem pra fora. Quando você luta, você sente poderoso? Sim. E então por que você dança? Porque eu não tenho mais como sair na mão com ninguém. Eu tenho 35 anos e o MMA de São Paulo acabou. É, o MMA, realmente, o MMA, ele teve um pico, né? Hoje, comparado a uns anos atrás, realmente o MMA tá mais embaixo. Não sei se é por conta da pandemia, não sei se é porque eu saí e também fui estudar, eu tô me formando em fisioterapia agora. Eu formo em educação física, sou técnico de segurança pública e agora eu tô me formando em fisioterapia. Eu gosto muito de estudar. E lá fazer a prova, pra mim, é tipo o MMA. E o que mais? Às vezes não tem prova. O que mais? Dançar. E quando eu erro, eu fico puto. Eu fico pensando, puto, tomei uma porrada aqui agora. Na verdade não é. Põe uma bunda pra um lado, põe uma bunda pro outro. Então é o alto rendimento. É, você tá conectado, velho. E outra coisa, outra coisa, que eu vou falar pros homens heterossexuais, que eu vou mais perto. Vocês têm uma relação homoafetiva. Vocês gostam mais do amigo de vocês do que das mulheres, bro. Eu concordo, concordo. Eu vivo com mulheres. Eu tenho seis amigos e tenho 25 amigas. Essas 25 amigas, cada uma tem mais 25 amigas. Pô, Rasputin, mas você é afeminado. É óbvio, eu vivo no meio delas. Mas isso não significa que eu rebolo, que eu danço. Eu não vou chupar um peru, não me apetece, irmão. Eu não vou deixar um homem encostar na minha bunda e também não vou encostar na bunda de homem nenhum. Sim. A não ser que seja profissionalmente lá na fisioterapia ou na educação física, que é um corpo. Sim. Mas eu não sinto. Isso foi esclarecido para mim muito cedo com meu pai e com a minha mãe. Nove, dez anos. Tinha um lance de troca a troca. Todo mundo já ouviu falar dessa merda. E aí eu falei para o meu pai. Falei, pai, mãe, tipo, está tendo um lance assim. É, mas o que você acha? Eu acho que é agressivo. Fico com medo e tal. Quando fazem bem, é legal. Mas às vezes eu tenho que fazer para alguém também. Que porra é essa? Não, eu vou te explicar, filho. Nove anos. E o meu pai é psicólogo. Explicou, você entregou minha irmã já. Já falou, caralho, que merda é essa? Tá bom. Explicou tudo sobre sexualidade para nós. Não foi num dia. A gente tem o costume idiota de achar que as coisas acontecem... De uma vez, né? E eu fiquei muito seguro de mim. Eu gosto de dois tipos de mulher. as desse planeta aqui e as de fora desse planeta aqui. Eu não quero nem saber se ela é branca, se ela é preta, se ela é vermelha, se ela é azul. Nós temos gostos parecidos. Se ela tem 150 quilos, se ela tem 40 quilos, eu não quero nem saber. Você entende? O MMA, tem um cara agora que assumiu que está no MMA porque gosta das mulheres. De pegar mulher, eu vi, eu vi. O MMA... Tem um lutador, acho que é coreano, eu acho. Ele falou assim, eu odeio lutar, mas eu luto porque eu pego mulher. É. E esse estereótipo na natureza... O Vanderlei Stieb falava isso também que ele começou no Muay Thai para pegar mulher porque o Vanderlei Stieb é bonito pra caramba, né, filho? Ah, não, filho. Fala a verdade. A única coisa que ele pegava era gripe e ônibus. Sim, só. E olha lá, hein. Eu leio o livro, eu leio o livro A Origem das Espécies de Chalice, Darwin, e eu fico impressionado como tem instinto. Nosso instinto não vai acabar. A gente busca uma fêmea alfa e elas buscam um macho alfa. O problema é que quando a gente fala de macho alfa, aí tem um monte, ó. Se você tem um poder dentro de você e você não sabe controlar, então não adianta você ser o animal mais foda da natureza. Você é babaca. E hoje a gente é ser humano e tem condições de fazer isso de uma forma mais da hora. E não ficar estereotipando, rotulando, apontando. Na nossa época, por exemplo, era menino, menina e eu estava no meio das meninas. Quem me defendia na escola pública, um menino que foi na escola pública, certo? Branco pra caralho morando numa cobertura. O que você estava fazendo aqui? Eu sou burguês. É. Eu apanhei pra caralho. Quem me defendeu foram as moças e os homossexuais. Eu continuei me relacionando com quem? Com as moças e com os homossexuais. As moças, os caras e tal. A minha irmã é homossexual. A minha cunhada que é uma puta menina gente fina que eu amo. Então elas não me julgam. Quem são vocês senhores homens é pra mim julgar. Meus amigos que me conhecem eles falam assim pra mim você tem um sex appeal. Falei não, não tenho. Eu não sou escroto igual você. Eu não sou bom. Vocês são ruim. Isso aí outra. Eu sou sem vergonha. A imagem masculina me apavora. A imagem feminina me conforta. E normalmente é o contrário. Os homens têm medo de mulheres. Bruxas, feiticeiras, mágicas. Uma mulher tem condições de acabar com reinos. Não tem nada. Isso é uma gente fina. Sim, é. Você entende? Então o MMA você viu pra mim tanto como o Casca desse personagem bonzinho que eu sou. Eu sou fofinho. Me deu muitas emoções e alegrias. Eu gostei muito do MMA profissional. espero que o Thunder Fight ou o SFT ou algum outro evento aqui de São Paulo me deixe lutar. Mas eu preciso de um emprego pra me preparar. E eu faço o trânsito. Avisa com antecedência, pelo amor de Deus. Pelo menos dois, três meses antes pra eu me preparar. E... Vou aproveitar aqui não sei nem se é o finalzinho mas agradecer o meu lindão aqui. Claro. o Edson pra mim ao Marcelo ao espaço ao convite. Amanhã é meu aniversário faz 35 anos. Já o parabéns antecipado. Valeu, obrigado. E eu espero continuar evoluindo. Eu espero que o MMA o MMA brasileiro o Brazilian Jiu Jitsu e o MMA o Brazilian MMA também, né? É nosso. A gente precisa ter mais representantes no UFC. A gente precisa ter mais representantes no Pride. A gente precisa ter mais representantes no Brave. A gente precisa ter mais representantes, gente. Aqui. Agora você levantou uma bola bacana. Eu tô vendo aqui agora aquele jogo de seleção brasileira de vôlei que o Maurício levantava e o cara narrava lá vem Tand! Você falou uma coisa aí que eu acho legal demais. A gente criou o esporte e a gente perdeu o domínio do esporte. A gente perdeu... Se você for olhar no cenário nacional hoje, a gente não tem... Ou estamos começando aí a ter algum evento que nos represente internacionalmente dizendo. Você não acha que a gente deveria dar o troco nos americanos do mesmo jeito que eles levaram os jiu-jitsu pros Estados Unidos? Tá faltando a gente trazer wrestling pro Brasil. Por mais que a gente tenha profissionais aqui capacitados, gabaritados, os caras são... Dominam as Olimpíadas, cara. A nata. Eu falo de americano, mas a gente pode ir atrás aí. Não vai muito longe. Vai em Cuba, por exemplo, que você pega nego de boxe aí que pode melhorar demais o nosso jogo aqui. Da mesma forma que eles utilizaram essa ferramenta de trazer o jiu-jitsu pra dentro dos Estados Unidos, você não acha que tá faltando a gente trazer alguma coisa pra dar uma lapidada aqui, Rascutinho? Aí é que entra a parada da evolução. Os caras do wrestling, os caras do wrestling alguma hora perceberam que não ia dar pra se não aprender esse jiu-jitsu esse cara ia apanhar o tempo inteiro. E aí eles não têm... Pra eles não existe essa palavra creonte. Exatamente. Agora a gente quer defender esse negócio. É que você falou no começo o quê? Mas eu acho isso uma tremenda bobagem. Eu acho que isso impede a evolução. A impressão que dá é que você entrou numa academia e essa academia ficou limitada pra sua evolução, você tem que aceitar não evoluir mais e pronto. Tem a menina da treta, a tretinha, sabe como que é? A Thalita? A Thalita treta e tem a filhinha dela. A filhinha dela tá lá treinando wrestling fez oito anos agora. Eu acompanho ela no Instagram. Essa menina aí ela vai dar um problema do caralho pra todo mundo que se não tem e se ela vai pra MMA. Mas ela já é sinistra de jiu-jitsu e agora ela tá fazendo exatamente o que a amiga falou. Ela tá fazendo um processo multidisciplinar. Alguma hora alguém vai falar pra ela dance. Gabi Garcia dançou. A outra avança Pica das Galáxias. A Keynes? Não, não. A Keynes dançou mas era um negócio mais fofinho. A outra que é uma pancadeiraça amiga da Gabi Garcia. Brasileira, gente. Pelo amor de Deus. A Cris? Boxe, lutadora profissional do MMA foi campeã. Não pode esquecer seu nome. Não é a Cris? A Ciborgue. A Cris Ciborgue. Claro. Doido, velho. Foi dançada. Ela e a Ciborgue estão sempre juntas. Então, uma hora vai fazer. Então, acho que o MMA é um negócio muito evoluído. Quando a gente fala de MMA de misturar artes misturar artes caralho, brother. Tem que levar a sério isso, né? misturar artes. Ainda mais nesse momento que a gente se encontra que parece que a gente andou pra trás. A gente foi andando pra trás, né? Político, social, cultural. Principalmente no Brasil. Resgatar esse negócio de tipo, velho, você pode ser isso, mas você pode ser isso, você pode ser isso, você pode ser infinidade de coisas. Pare de falar de uma pessoa que o rótulo dela não pode. Essa Coca-Cola é Fanta. É? É. Pode ser, né? Por que não? Pode. Vocês entendem? Então, eu acho que o MMA ainda vai trazer muita coisa pra gente se a gente souber trabalhar. Não pode acabar. Tem que ter caras como o Kina, tem que ter caras como o Guina, tem que ter caras como o Davidson, tem que ter caras como o Pacheco, né? Que bate no peito e fala, mano, vou montar um evento aqui pra ver o que vai dar. Tá ligado? A gente ainda é amador. A gente fala que os nossos eventos profissionais são profissionais, a gente começou a engatinhar a gol. Sim, eu também acho. Eu vi um evento que eu fui convidado lá pra comentar e tal, o Pacheco me chamou, fiz um no Batalha também, fiz um no... Eu fico feliz de ver a revolução do MMA profissional. Porque na minha época, até hoje, ainda é amador. Sim. pra pensar em alto rendimento. E não é só aqui, se você ver o Brave, se você olhar o Brave lá, o evento Brave, você vai ver que é uma cópia com mais requintes do MMA nacional. ele é feito pelo MMA nacional. Ele utiliza, acaba trazendo dois ou três canas de fora, mas aí eles fazem... É uma cópia. Põe um telão diferente, põe um globo em cima do octógono. Eles estão muito atrás da gente. Agora, se você ver o UFC, qualquer estrutura onde eles vão lá, você vai ver que é um bagulho de alto. É um negócio de alto rendimento. É diferente. Entende? Mas é um show. Aqui, sem querer dar palpite no evento dos outros, mas a gente poderia trabalhar um pouco no Brave que se caísse uma edição do Brave aqui em São Paulo, pra gente aqui, montar o card e a da pau em qualquer edição que vocês já montaram, tá? Desculpa. Pode ter certeza, viu? Pode ter certeza. Eu conheço quem trabalha no Brave. Porque em São Paulo é mais chato. O público de São Paulo que assiste o MMA ou assiste qualquer outra merda, é mais chato. Eu não sei porque não tem evento aqui. Porque se o MMA é um evento e tem muita gente apaixonada por luta. Em São Paulo, em São Paulo tem amor em SP pelo MMA. Eu não sei por essas outras coisas, mas por MMA tem. E o olho brilha, assim, quando as pessoas falam ah, luta. Lembra aquele negócio do Coliseu, né? Aquele negócio de da guerra. Isso tá dentro da gente, defesa da direita, de se defender, de lutar, e é por uma boa causa. entende? Os projetos sociais hoje, eu sou um cara que gosta muito de entender a respeito de como a sociedade trata os projetos sociais. Velho, 80% da parada é de luta, irmão. É. Eu acho que tem mais luta hoje de projeto social do que de futebol. Verdade. Você entende? O cara que tá lá fazendo projeto social de futebol, já tem um empresário que tá olhando pra ver se não vem alguém. a luta não. Falta essa mecânica, né? Pra luta não. Você entende? A luta é tipo, vamos aí... Eu vejo que aquele sonho dos meninos também ser jogador de futebol, só, só, só ser jogador de futebol, deu uma quebrada nisso, velho. Deu uma quebrada. O Anderson Silva trouxe um pouco desse sonho pros meninos, o José Aldo trouxe um pouco desse sonho pros meninos, só que se a gente não tiver mais campeões daqui pra frente, se a gente continuar esportando os nossos campeões pra lá, que daqui a pouco o Fabrício Verdun quase nem fala português mais, velho. Você vai trocar ideia com o cara, vir de maria. O cara enrola português com espanhol. Eu conheço vários caras, o Pedrinho Munhoz, o Léo Capoeira, o Pedro Munhoz, inclusive, pelo nome até, você começa a achar o cara mexicano. Você não tem uma inserção grande dele aqui no cenário nacional? E cara, o Pedro Munhoz é um cara que em 2000 me levou pro jiu-jitsu, foi pra Gringa, sei lá, em 2006, 2007, acho. Foi concentrar pra polícia, ele foi pra Gringa em 2005. Ele tá lá até hoje. E é um cara pra gente definir. Ele ama o Brasil, mas o Brasil não ama o Pedro Munhoz. Exatamente. E aqui, a gente tava comentando aqui agora há pouco antes da gente começar e eu vejo, inclusive, isso como um grande mal, por exemplo. A gente tem uma mídia, qual é o único esporte que nós temos no Brasil que tem um canal específico pra luta que não seja o futebol? Que tem um canal específico pro seu segmento que não seja o futebol? as artes marciais. No entanto, é um canal que não passa quase nada de atletas nacionais. De eventos nacionais. O cara vai estrear no UFC, muita gente pergunta, tem amigo meu que pergunta, você conhece o fulano de tal que vai estrear no UFC? O cara nem sabe. E às vezes, o cara já é campeão de um evento local, campeão de um evento estadual. Mas ninguém sabe. Quando a gente vai fazer um evento, ah, vou fazer um evento, rola a divulgação. As mídias, são as mídias quem já está acostumado com luta? Cai no meu Facebook, cai no seu, cai no seu, mas no seu. E muitas vezes você está acompanhando só futebol, não cai. É uma bolha. Sabe por que que eu falo isso? Porque eu dirijo Uber e eu converso com várias pessoas. E eu conversando com as pessoas, as pessoas falam, existe box ainda? Pra mim, esse spot já tinha até acabado. Eu não vejo box em lugar nenhum. Eu falo, mas eu vejo. Não, não é o C, mas não vejo lugar nenhum. Mas se você não pagar, você não tem acesso. Se você não pagar, você não tem acesso. você não tem a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, que antes tinha o rótulo de NER, o canal dos esportes. Acabou. E acabando a mídia, porque hoje, a gente fala muito, que, por exemplo, o público brasileiro consome muito conteúdo americano. É roupa americana, é comida americana, é filme americano, só que é seriado americano, é música americana. e os americanos estão levando tudo agora para o streaming. Estão saindo da televisão. Aquela coisa de que aquele gordo, barretudo, com controle da televisão na mão, acabou. Mas aqui no Brasil ainda persiste muito isso. Quando isso começar a quebrar, e começar, galera, começar a entrar no streaming, entrar na internet, mais, aí vai conhecer mais o Atlético. porque está sim de equipe. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Fortaleza, Manaus, tem um monte de equipe que vai às academias, filmam os atletas, entrevista aos caras, pega o material, edita, vai nos eventos, filma a luta na íntegra. Bicho, se você digitar aí no YouTube, você tem que ver a quantidade de lutas que aqui no Brasil que você vê no YouTube e de lutas concretas, só que ninguém conhece, porque todo mundo está acostumado, porque é controlezinho na mão, sentar e receber a informação. Mas a informação existe. A informação existe. O jeito que a gente começar a mudar essa... Eu acho que o futebol pode quebrar isso. O futebol saindo da Globo, perdendo aí esse monopólio do futebol, eu acho que já começa o brasileiro a mudar o seu hábito. E aí a luta, eu acho que entra no embargo. Pode ser. Eu espero que sim. É isso aí, Raspu. Mano, obrigado pela participação. Pessoal, obrigado a vocês, vocês são demais. Foi o nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado. Raspu, quer deixar o seu último recado, Raspu? Eu só quero agradecer a oportunidade, falar que em breve estarei aqui trabalhando também com o Marcelo Kina, na Thunder Fight Center, vou treinar os professores aqui do funcional. E... Pô, agradecendo lá, falar que tudo isso aqui, você que é atleta profissional, faça o seu trabalho melhor do que você fez ontem. e venda a sua imagem porque você é um cara especial, você trabalha muito, você é uma pessoa famosa, você é uma pessoa pública. Sim. O seu exemplo vai para as crianças, vai, a informação uma hora vai chegar, eu espero que não demore. Eu também. então faça o seu papel, eu amo a arte marcial, não é só para pegar mulher, não é só para ficar rico, é um lance de amor, é um lance de sair da gaiola feliz. Agradeço, do coração, e espero novos convites aí para vir aí, trocar uma vida. Demorou, demorou. Sandribas, quer deixar o seu último recado aí? É, eu só agradecer demais a participação do Rasputin, dizer a você que está acompanhando aí a nossa programação, esse aqui é um podcast da TV Nocaute, então você pode compartilhar esse link aí nas suas redes sociais e sugerir, inclusive, novos convidados e novos temas para que eu e meu amigo Heldson possamos entrevistar. É isso aí, se tiver alguma dica, uma orientação, ah, não gostei disso, gostei daquilo, entrevista fulano, entrevista ciclano, deixa aí nos comentários que a gente vai atender você assim que for possível. Vai ser sempre estreia aqui terça, a gente está planejando para terça e quinta, por enquanto só terça, terça-feira, então, às terça-feiras, aqui no canal da TV Nocaute e depois no canal lá do São Libas, tvfaixanobl.com.br tvfaixanobl.com.br então é isso aí, falou e até mais. Tchau.